073-9958 0274, ligue e contrate Leve o bonde para a sua cidade, bonde do choque No solinho de Eriquito, você vai vir com o bumbum No solinho de Eriquito, você vai vir com o bumbum Vem, bumbum, vem, bumbum, vem, bumbum, vem, bumbum, vem Traz, filha! Traz esse bumbum Vem, bumbum, vem, bumbum, vem, bumbum, vem, bumbum, vem, bumbum, vem No solinho de Eriquito, você vai vir com o bumbum No solinho de Eriquito, você vai vir com o bumbum Vem, bumbum, vem, bumbum, vem, bumbum, vem, bumbum, vem, bumbum, vem Traz pra mim, vem, bumbum, 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 vem Jússi Gravações, empurrando tudo Alô galera de Mundo, Valença, São Benedito, nossa região Esse é o bonde do choque, choque no seu sistema, novinha Alô, joga do cacau, eu, desbloqueado Solta a mala, legal, que esse é o bonde Vou tacar o uísque nela 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 Na perereca Vai esquentar essa bichinha Olha o choque aí Bastinho Ei, filha, que negócio grande é esse? Deixa ela subir no paredão, deixa ela subir no paredão Que rabu é esse? Que rabu gigante Que rabu é esse? Que rabu gigante E vem pra cá com rabo Ou vem pra cá com rabo Vem pra cá com rabo Com rabo, com rabo E vem pra cá com rabo 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 Traz, 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 traz ele pra mim Vem F5, que que é isso? É do jeito que elas gostam Isso é o monte do choque, hein? A evolução começa aqui